Olha só meus amores, apaixonados por aviação se reuniram no primeiro encontro de aerocolecionadores do Piauí em uma exposição de miniaturas de aviões. Olha que bacana! E claro que a gente foi lá para trazer essa curiosidade e compartilhar dessa paixão aí junto com vocês. Solta aí! Teresina foi palco do primeiro encontro de aerocolecionadores do Piauí, realizado pelo restaurante Forno e Brasa em parceria com a TMA Teresina, um grupo de entusiastas da aviação. O evento reuniu colecionadores e curiosos para uma exposição de miniaturas exclusivas de aviões, celebrando a paixão pela aviação. Aqui no restaurante a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas que são amantes da aviação. E a ideia desse evento é justamente reunir todos esses entusiastas da aviação para a gente poder estar trocando um pouco de experiência, trocar figurinhas, falar um pouco da nossa coleção particular e assim nos reunir, nos confraternizar. A exposição contou com peças raras. O clima por aqui é de muita troca de conhecimento e entusiasmo. As miniaturas que marcam presença encantam o público, consolidando este evento como um grande marco para colecionadores de aviação aqui no Piauí. Um dos grandes destaques do evento foi Marcelo Dante, conhecido por ter o maior acervo de miniaturas de aviões do Estado, que compartilhou um pouco sobre a sua coleção. O início remonta aos nossos tempos de criança, evidentemente. Essas paixões vêm de longe. E o papai, presidente do aeroclube na época, foi quem deu o pontapé inicial na paixão por esse assunto. E, ao longo dos anos, a gente foi, de repente, utilizando algumas miniaturas de aviões, de brinquedo, kits plásticos, que a gente montava, que vem todo em pedacinho. Então, essas miniaturas, elas eram objetos de decoração lá de casa, das prateleiras, das mesas. E, mais recentemente, agora, nós resolvemos criar o Espaço Cultural Aeronáutico. Marcelo destacou que o encontro foi uma oportunidade única de reunir os apaixonados pela aviação e compartilhar a importância de manter viva essa cultura colecionista, que vem crescendo no Piauí. A nível de hobby, as pessoas adoram ter hobbies. Acho que todo mundo tem seu hobby favorito. Mas, assim, o fato de você ter em casa miniaturas de aviões, é, assim, algo fascinante, porque você tem nas mãos uma maneira de comparar um avião com o outro, de ver as diferenças que existem entre eles. Cada um tem uma finalidade específica. O assunto é fascinante e nós todos somos muito pequenos comparados com colecionadores gigantes que tem no estrangeiro, no sul do Brasil. Nós aqui somos até pequenos comparados com eles, mas é uma paixão que vem de longe. Outro grande nome do encontro foi Luiz, youtuber e proprietário do canal Viajando com Luiz, que participou da Mesa Redonda sobre colecionismo e aviação. Disso ele entende, acumulando mais de 800 mil inscritos no YouTube, compartilhando suas viagens em uma perspectiva aérea. A aviação no Brasil é uma religião. Eu sempre digo que quando alguém perguntar para você por que você é uma aviação, não tem que explicar, porque se aquela pessoa não sabe, ela não vai entender. É uma coisa inexplicável. E o colecionismo, ele é uma forma de você ter palpável a sua paixão, ou seja, você ter o avião para tocar e não ter idade. Eu posso dizer, porque eu tenho coleção de maquetes em casa, não existe idade, a paixão não existe idade. E a internet, ela facilitou em todos os âmbitos, para você adquirir, para você fazer troca, para você conhecer maquetes, modelos novos. Porque o que acontece? Existem os modelos de aviões que, dependendo de você chegar em um nível, você vai conhecer todos. Só que existem as pinturas, que são chamadas liverys. E os liverys das companhias aéreas estão sempre mudando. É um avião temático, é um avião comemorativo, é um avião comercial. E isso é uma forma que as pessoas querem adquirir, querem conhecer e querem ver esses aviões. Então, eu vou terminar como comecei. É uma paixão que não se explica.